Rubén Amorim foi parado pela polícia por excesso de velocidade enquanto seguia nesta terça-feira. Segundo o jornal Notícias de Coimbra, o treinador dirigia uma Porsche. Olá adepto Sportinguista, bem-vindo subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso curioso Sporting Club. De acordo com a publicação, o técnico conduziu o seu veículo a 159 km por hora, quando chegou à área de serviço da milhada, pagou sem reclamar os 120 euros de multa. O alerta foi dado por volta das 11 horas e 5 e acompanhado de uma viatura da GNR, estacionou na área de serviço a um da milhada onde estava a ser feita o controle das viaturas que eram fotografadas acima do limite máximo de velocidade, 120 km por hora. Alguns dos agentes presentes no local, conforme testemunhou o jornal, aproveitaram para tirar uma foto com Amorim, que, com boa disposição, acedeu ao pedido. Houve mesmo um cidadão espanhol que também foi apanhado no radar e que, perante tanta solicitação, não perdeu a oportunidade de ficar com uma recordação do momento, garante. Adepto Sportinguista, subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso curioso Sporting Clube.